Caramba, os bolsominions tão putasso, cara. O Pazuello tá putasso. Imagina o Bolsonaro, cara. Bom, a última aparição dele, ele tava completamente baqueado. Ele deve ter tomado o Lexotan com geleia de maracujá, Danoninho com fucsotina. Que isso, gente? Ele já saiu falando apesar da vacina. Cê é doido, cara. A real é que ele sentiu baque. Esse filho da puta sentiu baque. E olha que coisa doida. Ele sentiu baque porque a vacina foi aprovada. É surreal, cara. Todos os chefes de estado fizeram um pronunciamento com a chegada da vacina. Todos, no mundo todo. Cara, é de cair o cu da bunda mais uma vez. Ele tá tão puto que ele acionou o gabinete do ódio de novo. Mesmo esse gabinete sendo investigado com inquérito e tudo, ele colocou esse pessoal pra trabalhar de novo. Eu não sei se vocês já sentiram, mas o gado tá doido aí nas redes, xingando todo mundo. E algumas coisas me chamaram a atenção. Bom, primeiro, a gente não deve responder. Porque quando você responde a essas pessoas, você tá dando espaço pra eles em nossas redes. Eles não tão querendo conversar, dialogar. Eles querem usar nossas redes pra divulgar essas narrativas que saem direto do gabinete do ódio. Que o Bolsonaro não tem culpa, que a culpa é dos governadores, que o Bolsonaro repassou um dinheirão. O que eles querem é divulgar essas mentiras. E quando a gente faz a réplica, a tréplica, o algoritmo das redes sociais, ajuda a dar amplitude naquela suposta conversa. Eu sei que é difícil não responder. Eu mesmo, às vezes, acabo respondendo também. Mas é o que eles querem. Sem contar que a maioria são robôs. Mas que atraem os zumbis que são reais, apesar de bizarros. Então, gente, não respondam. Porque eles são tão bem orientados que eles já sabem que o dono do post não responde. Então, o que eles fazem? Eles vão nos comentários. Principalmente das mulheres. Pra quê? Pra intimidar. Pra fazer com que essas pessoas não comentem mais, não compartilhem. É uma técnica de intimidação. Teve uma amiga, cara, que recebeu uma foto do pênis do cara. Fora os xingamentos, ofensas, Bom, o que eles não contavam é que o nosso povo é foda. A mulherada xinga de volta, argumenta. E muitos são esculhambados. Mas isso acaba ajudando quem tá por trás dessa história. Porque esses zumbis aí, eles nem sabem qual que é a estratégia. Eles vão lá e vê um robô xingando ou tentando fazer prevalecer essa narrativa fake news deles e saem comentando também. Ficam com coragem. Saem xingando. Então, amigos e amigas, não respondam. Por mais frágeis que sejam os argumentos, por mais absurdos que sejam as provocações, não respondam. Não respondam. Tentem me avisar, inbox, que eu vou lá e bloqueio e pronto. Porque não é debate, não é discussão política. Na verdade, eles querem usar o nosso espaço. Querem ocupar o nosso espaço. Então, é o seguinte. Você fez um comentário dos meus posts, dos meus vídeos, alguém te xingou, me marca no comentário e coloca gado ou jumento detectado. Eu vou lá, vou excluir o comentário e pronto. A gente segue nossas vidas lindas e lindas, gostosas e gostosas. Só aguardando a vacina pra gente ir pras ruas, derrubar esse genocida e tudo que ele representa. Beijo pra todo mundo, estamos juntos e assim ficaremos.